Bora começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou levar vocês para Montenegro Bom, chegamos aqui na cidade de Cotor e Montenegro Essa cidade é o patrimônio mundial da Unesco Nós viemos para cá pelo aeroporto de Tiva, que é o mais próximo De lá até aqui o centrinho de Cotor, a parte da água Sem trânsito, uns 20 minutos, mas a gente pegou bastante trânsito quando a gente chegou Então demorou uns 35 minutos, quase 40 minutos, mas por conta do trânsito Para chegar aqui em Montenegro, vindo do Brasil ou até dos Estados Unidos, não tem voo direto Vai ter que fazer uma escala em algum outro país aqui na Europa Mas como eu vim de Paris, o voo foi direto, foi um voo de duas horinhas, super tranquilo Montenegro fica no sudoeste da Europa, faz parte aqui da região dos Bálcones É um dos menores países aqui do continente europeu e também é super novo Montenegro existe desde 2006 O país não faz parte da União Europeia, porém eles usam o euro como a moeda oficial daqui Como nós chegamos cedo, o nosso quarto ainda não estava pronto Daí nós andamos uns 5 minutinhos e viemos um restaurante lindo Que é bem famoso, tem bons reviews Chamado Conoba Porto, não tem dois Um é Conoba alguma coisa e esse é Conoba Porto Tem uma vista linda, fica aqui na água Eles aceitam reserva, a gente manda um e-mail para fazer reserva Para pegar uma mesinha aqui com vista Mas como ainda está cedo, ainda meio dia e meia Está super vazio Então a gente vai comer, vai curtir aqui de boa E hoje nosso plano de quinta-feira E nosso plano é visitar o centrinho antigo Aqui de Cotor para ver como é Aí depois do almoço a gente vai tentar voltar para o hotel Para tomar um banho, porque está calor para caramba aqui Mas eu já me troquei, eu estou fresquinha Estou com uma blusinha e um shortinho Qualquer coisa a gente vai assim mesmo lá para o centrinho Para não perder tempo E é isso, agora eu vou comer e depois eu falo se a comida é boa Gente, olha esse pequenininho Que coisa mais linda, a gente está dividindo o nosso almoço com eles Eu já coloquei uns pedacinhos de peixe Aquele pequenininho ali é safado, sem vergonha Comeu tudo, não deixou esse aqui comer Aí quando ele saiu, coloquei para ele agora um pedaço de salmão Para ele comer em paz, coisinha mais fofa Aquele pequenininho ali, gente, é safado, safado, safado Olha a cara, uma espoleta Ai, eu amo gato, gente Amo gato demais Almoçados E que restaurante delicioso A comida estava muito boa Comemos muitos frutos do mar, né? Porque estamos aqui na região do Mediterrâneo Então frutos do mar é sempre a melhor opção Comida muito boa mesmo Nós pagamos por uma garrafa de vinho Uma entrada em um prato bem grande de frutos do mar Para compartilhar 90 e poucos euros É, acho que foi 91 ou 98 euros E, gente, tinha os gatinhos lá Coisa mais fofa Eu amo gatos E aqui em Montenegro, de Botão, tem bastante gatinho Então eu vou me deliciar Esses dias aqui Porque vocês sabem que eu amo gato Eu estou, inclusive, morrendo de saudade dos meus gatinhos Que estão lá em Nova York Mas eles estão muito bem cuidados Eles estão na casa dos meus sogros Então eles estão de boa E agora a gente vai para o hotel de novo Que é aqui pertinho do restaurante Para se trocar Colocar um biquíni, uma roupa de banho Porque o hotel tem um beach club E a gente vai entrar na água aqui Que parece que está deliciosa Porque está um calor do caramba A gente quer ir lá para o centrinho antigo de Cotor Só que a gente tem um horário para o jantar lá Então a gente pensou que ia ser muito trabalho Ir para lá agora Voltar Se arrumar para o jantar E voltar para lá de novo E daí a gente decidiu ir mais tarde Assim, umas duas horas antes do jantar Porque ainda vai estar claro, né? Está no verão Então escurece mais tarde aqui Daí a gente vai mais cedo antes do jantar Curte o centrinho Ver como é Dá uma explorada E depois a gente já fica lá para o jantar Já fica lá à noite Então agora a gente vai colocar um biquíni Curtir essa água maravilhosa E mais tarde a gente vai lá para o centrinho de Cotor Acabamos de fazer check-in aqui no hotel Estamos num hotel chamado Forza Terra Ou Terra Forza Vou deixar o nome para vocês no box de descrição O quarto é pequenininho Mas o hotel é super fofo Tem academia, tem piscina E o principal, né? Olhem essa vista Que maravilhosa E esse Beach Club aqui E esse restaurante fazem parte do hotel Então o Beach Club está incluso Para os hóspedes E restaurante também Uma gracinha, né? Agora eu vou mostrar o banheiro Bom, vamos checar o banheiro Deixa eu acender a luz Ai, chama graça Super moderno, ó Pia, um espelhão Tem mais espelhos aqui Eu gosto bastante quando tem espaço assim, ó Para eu colocar todas as minhas tranqueiras Minhas skin care, minhas maquiagens Aqui tem o toalete Aqui o chuveiro Um chuveirão Ai, os amenities, né? Os creminhos São da Rituals Ai, é do meu cheiro favorito Ritual of Karma Gente, essa marca é perfeita E o esfoliante corporal dessa marca É assim, uma coisa bizarra Então já gostei disso E esse é o quarto Pequenininho Mas super gostoso Agradável E com uma vista maravilhosa Voltando aqui dentro do táxi Nós estamos indo para a cidade de Prost Que fica aqui pertinho de Kotor A gente voltou para o hotel aquela hora Eu coloquei um biquíni Fiquei curtindo Entrei ali na água Tomei o sol Tirei um cochilo Daí voltei para o hotel Tomei banho Me arrumei E agora nós vamos lá para essa cidadezinha Que é super fofa Porque a gente não tem tanto tempo aqui Então a gente vai usar o nosso tempo Assim da melhor maneira Daí a gente vai para lá Ver como é E depois a gente vai voltar aqui para a Kotor Para ir para o centrinho Para ir jantar mais tarde Paramos aqui no mercadinho Para comprar uma água Também uns sachezinhos de comidinha para gato Porque aqui tem muito gatinho Por mais que eles não sejam maltratados Maltratados Eles também não usam bem cuidados Daí se eu ver algum Eu dou um patezinho A gente estava passeando aqui na ruazinha E nos convidaram para entrar numa loja de vinhos Então se eles fazem um vinho local aqui Feito de romã É uma delícia Geladinho É bem docinho A gente comprou uma garrafa Para tomar aqui Decidimos pegar um táxi aquático E viemos para uma ilhazinha Que fica, sei lá Uns dois minutos ali de Berast Que tem uma igreja chamada Our Lady of the Rocks Tipo Nossa Senhora da Rocha Acho que na tradução literal E aqui só tem essa igrejinha mesmo Então todo mundo vem de barco Não tem como vir de outro jeito E os barcos passam aqui A cada cinco minutos E agora a igrejinha já vai fechar Às seis da tarde Daí ele deixou a gente aqui E falou que daqui a pouco Vem buscar que já está quase perto das seis É uma gracinha Super bonitinha Também é um jeito legal De ver, né Essa região aqui De barco Porque custa bem baratinho Cinco euros por pessoa Ida e volta E valeu a pena, sim A gente decide na hora Andando aqui em Berast Na ruazinha principal Tem um monte de gente Oferecendo passeio de barco Tem até os passeios Que fazem uma volta toda Para em várias ilhas Para numa caverna Que a gente vai amanhã, inclusive Então se você não tiver Nenhum passeio marcado aqui Dá para fechar aqui na hora E negociar uma pessoa Bem de boa Descobri a tradução Dessa igreja Nossa Senhora do Penhasco Our Lady of the Rocks A capela é bem bonitinha Mas bem pequenininha E eu acho que tem que pagar Para entrar Só que como tinha um grupo Entrando de turismo E a gente foi entrando junto Porque a gente estava Andando ali na mesma velocidade Eles acharam que a gente Estava no grupo E eu acho que a gente não pagou Porque eu vi uma pessoa Pegando troco Então eu não sei Eu entrei com o grupo Depois eu saí E depois eu vi uma pessoa pagando Então pode ser que tenha que pagar Eu não sei quanto é Mas deve ser baratinho Porque a igreja é bem pequenininha É praticamente só A entrada E a parte da capela Com a imagem Da Nossa Senhora do Penhasco Gente Que sufoco que a gente acabou de passar Nós pegamos o táxi aquático Para ir para lá Daí o cara falou assim Ah, eu venho para cá A cada cinco minutos Fica uma meia hora aí Se você quiser Depois você volta Daí a gente andou e tal E nós fomos ali Para onde nós descemos Onde os barcos param Aí passaram uns três barcos E a gente não viu o cara Na verdade a gente não lembrava muito Do rosto dele Nem do barco Porque esses barcos São todos parecidos Aí parou um barco lá E meu marido falou Ah, vamos nesse Porque deve ser tudo Da mesma empresa Deve ser tudo de boa Daí a gente entrou Com uma galera Ninguém perguntou nada Aí o barqueiro começou A andar com esse barco Na direção certa E do nada ele virou E começou a pôr a direção Completamente nada a ver A gente, meu Deus do céu Onde está ainda esse barco? Será que é um barco De turismo, de grupo? E a gente se enfiou aqui Aí bateu o desespero Aí ele virou Começou a vir na direção certa Aí do nada ele virou de novo Foi para outra direção Falei, meu Deus Esse homem deve estar fazendo isso De propósito Porque ele sabe Que a gente não devia estar aqui Aí a gente ficou uns 20 minutos Rodando Aí uma hora a gente falou assim Moço, vai parar ali Aí tinha um outro cara No barco Eu perguntei pra ele Você sabe o que o que está indo Nesse barco? Ele falou Eu não tenho ideia Aí a gente, moço Para ali pra gente Por favor Ele, ah, vocês querem parar ali? Por favor Aí ele parou aqui E todo mundo desceu Eu não entendi nada Não sei se era um barco privado Não sei se era táxi Só sei que a gente entrou Mas no final das contas Deu tudo certo Mas gente Por 20 minutos de terror Porque imagina se a gente vai parar Numa ilha Sei lá onde Vai pro outro lado Imagina o rolê Que ia ser pra voltar Pra explicar Mas é tudo certo Então Quando vocês forem pegar O táxi aquático Tenta lembrar o rosto Do piloto Do marinheiro Ou pelo menos o barco Pra você não entrar Numa fria dessa Acabamos de chegar aqui No centro de Kotor Na cidade antiga Nós pegamos um táxi Lá de praça Onde nós estávamos E assim Não tinha muita opção Daí a gente pegou um táxi Clã desse tiro mesmo Só que a gente perguntou O preço antes É sempre importante fazer isso E foi 20 euros O que eu achei justo Porque deu uma meia horinha De lá pra cá Então eu achei um preço bem ok Daí agora a gente vai caminhar Por aqui E a gente tem um horário No restaurante também Pra jantar Achei a minha loja Essa aqui É uma loja que vende Tudo de gato E tem um gato aqui E tem um gato ali E tem um gato aqui fora E tinha mais dois aqui Que eu não sei onde foram Gente Que perfeição Essa loja Quem vier aqui Passe nessa loja Cat Shop Porque a dona Ajuda os gatinhos Ela recebe doação Ela castra os gatinhos Ela alimenta os gatinhos Da rua Então quem puder vir aqui Comprar alguma coisinha Comprar um souvenir É tudo feito à mão Tudo pintado à mão E ela também ajuda A fazer aquela senhora ali Ela é muita gente boa E ela disse que há 30 anos Que ela mora aqui Ajudando esses gatinhos da rua Ajuda os gatinhos da rua Ajuda os gatinhos da rua Bom dia Já estou aqui no restaurante do hotel Tomando café da manhã E ontem eu não voltei Pra conversar com vocês Mas assim Eu fui lá pro centrinho antigo De Podor A gente andou pra caramba Por lá Fomos em várias lojinhas Pra comprar lembrancinha E gente Tanto gatinho Que tinha lá Assim uma loucura Enlouqueci Tem tanta falta de gato No meu celular Que vocês não tem ideia Aí depois a gente foi jantar Um restaurante Que eu vou deixar o nome Pra vocês Uma delícia Eu comi um risoto De frutos do mar maravilhoso Depois nós vamos tomar sorvete Também numa gelateria Bem gostosa E aí nós voltamos pro hotel Porque a gente tinha acordado Quatro e meia da manhã ontem Pra vir pra cá Que o nosso voo era super cedo Daí a gente tava cansado Aí voltamos pro hotel Fomos dormir E agora nós acordamos Um pouquinho atrasado Na verdade eu acordei Cinco horas da manhã Que meu celular despertou do nada Fiquei com ódio Aí depois demorei pra dormir Aí a gente acordou Um pouco atrasado Eu me arrumei A gente vai tomando café Porque hoje a gente vai fazer O passeio de barco Aqui tem o passeio de barco famoso Pra parar nessas ilhazinhas Inclusive a gente até viu Que vai parar na ilhazinha Que nós fomos ontem E aí tem uma caverna também Uma grota Como que chama? Qual é o nome da grota? Blue? Blue Yeah, uma grota azul Que é bem famosa Então esse passeio de barco Para lá também Eu acho que é possível Nadar nessa grota Então acho que é um passeio De umas três horas A gente vai rodar por aqui Pra ver, né Toda essa região maravilhosa de barco A gente já tem que ir agora Porque o passeio sai às nove A gente tem que estar lá Às oito e quarenta e cinco Agora são oito e meia Então até ver se a gente Pega um táxi pra ir E esses são Aí depois do passeio de barco A gente vai voltar pro hotel E a gente tá pensando em ir Pra uma outra cidadezinha Que tem aqui Perto Chamada Budva Mas a gente não sabe Se a gente vai pra ficar lá O dia todo Se a gente só vai pra ficar Parte da tarde Depois de jantar lá Então vamos decidir Mas os planos de hoje São esses Passeio de barco E depois ir pra Budva E aí o que for acontecendo Eu vou levando vocês comigo Nesse passeio Nós vamos fazer Acho que são duas horas e meia Nós vamos parar na Mamula Island A ilha Mamula Na ilha de Nossa Senhora do Penhasco Que eu fui ontem Por vinte minutos E depois nós vamos pra Caverna Azul Pra Gruta Azul E lá pode nadar É a parada pra nadar Por trinta minutos E eu tô ansiosa Porque essa gruta Parece ser muito bonita Então vamos ver Como vai ser Espero que seja legal Nós fechamos esse passeio Pelo Get Your Guide Com antecedência E custou quarenta e oito euros Por pessoa Só que se você quiser comprar aqui É mais barato Tô vendo aqui Tem várias Várias empresas aqui oferecendo E são todos na faixa De quarenta euros Então oito euros Mais barato Se você quiser só chegar aqui E comprar Também funciona E você vai economizar aí Oito euros por pessoa A primeira parada do passeio É aqui na ilha de Nossa Senhora do Penhasco Mas como nós já viemos ontem A gente pediu pra ficar no barco Daí o pessoal desceu O barco vai ficar rodando aqui Um pouquinho Por vinte minutos Depois você vai voltar Pra pegar o pessoal Então eu vou ficar por aqui Curtindo Na água mesmo Porque é uma ilha Bem pequenininha Eu já vi ontem Não tinha nem sentido ir agora Tá lotado também Passar perrengue Pra ver uma coisa que eu já vi Eu já filmei pra vocês também Nós estamos entrando agora Num túnel Que era usado na época Que Montenegro ainda era Iugoslávia E esse lugar era usado Como parte de força naval Pra esconder submarino Essas coisas Pras guerras E hoje em dia Tá abandonado Já tem mais de 25 anos Que esse lugar tá abandonado E virou uma atração turística Ele falou que de vez em quando Também rolam umas festas Ilegais por aqui E hoje em dia Terminamos o passeio de barco E foi bem gostoso Só que o que eu achei Assim que faltou Foi mais tempo na água A gente só pode entrar na água Quando chega na Gruta Azul Na Gruta Azul Só que é pouco tempo Assim Meia horinha Só E depois a gente passa Bastante tempo no barco O que eu não vou reclamar Porque como eu disse É bem legal É bem gostoso o passeio E a vista é maravilhosa Você vê lugares lindos Mas eu gostaria De ter ficado mais tempo Na água Então Talvez se você for fazer Um passeio de barco Se você tiver tempo Escolha um que tenha Mais paradas pra nadar Do que Esse de 3 horas Que só tem meia horinha Pra nadar Mas no geral Foi bem gostoso Agora a gente tá entrando aqui No centrinho antigo de Kotor Pra almoçar Que eu tô morrendo de fome Viemos almoçar Num restaurante de culinária turca Aqui no centrinho antigo de Kotor Chamado Pier 65 E aí gente Já fomos recepcionados Por um filhotinho Laranja Um gatinho Coisa mais fofa Me lembrou muito Meu gatinho Florence Eu amo demais Que essa cidade Tem tanto gatinho E tem um potinho de comida Água Assim Os gatinhos são bem cuidados Na medida do possível Claro que gato de rua Nunca vai ser 100% cuidado Mas dá pra ver Que as pessoas aqui Dão comidinha Os restaurantes São muito restaurantes Que colocam potinho de água Comida na rua As lojinhas também Até os próprios turistas Compram comida Eu comprei Comidinha ontem Pra dar Então Na medida do possível Eles são bem cuidadinhos Voltando aqui Pra região do hotel Nós almoçamos O restaurante turco Pier 65 Lá no centro antigo de Kotor Tava deliciosa a comida Eu comia almôndega Que é almôndega turca Que ela é Parece um hamburguinho Bem gostoso Com vegetais Arroz A gente pegou Uma estreladinha de polvo Tinha aquele gatinho Laranja Maravilhoso A coisa mais fofa Do mundo lá também Daí nós Queríamos voltar pro hotel E nós fomos Pegar um táxi E os taxistas Já estavam na maior Mal vontade Eles não queriam ligar O taxímetro O cara só falou Vai cobrar 20 euros Tipo É muito rápido De ir lá pra cá Não dá nem 10 minutos Daí a gente falou Não 20 euros Nem a pau Se fosse 10 A gente pagava Agora 20 Esse cara tá abusivo Daí a gente foi Pegar um ônibus Tem um ônibus Que liga Bom, não sei De onde ele vem Mais pra trás Mas eu sei que liga Kotor Aperaste Aquela cidade Que nós fomos ontem Só que ele é um ônibus Que passa Com pouca frequência Mas a gente deu sorte A gente não esperou Nem 10 minutos O ônibus passou Se chama Blue Line E ele custa 1,50 por pessoa Tem que pagar no dinheiro E foi rapidinho Então a gente pegou o ônibus Ele fez algumas paradas A gente ficou olhando no mapa Porque a gente não sabia Exatamente onde parar Mas a gente parou Há 5 minutinhos do hotel O ônibus veio cheio Porque esse horário Tá cheio de turista Dos cruzeiros Que é o horário Que os cruzeiros Geralmente param lá no porto Mas Foi tranquilo Daí o centrinho Agora de Kotor Também tá bem Bem lotado Cheio de grupos Enormes de turista Então Eu acho que ontem Quando a gente foi Mais tarde Depois que os cruzeiros Foram embora Que a gente viu os cruzeiros Saindo por volta das 6 5 horas 6 horas Tava mais agradável De andar por lá Então se você puder evitar Ir nesse horário do almoço Pra lá Porque além do sol Muito intenso Os gatinhos se escondem Então você não vai ver Tanto gatinho E tem grupos enormes De turismo Dos cruzeiros Daí a gente quer ir pra Budva Mas eu não sei se a gente Vai ficar aqui um pouquinho Curtir o beat club do hotel Ou se a gente vai se arrumar E ir pra Budva direto Porque parece que tem Uns beat clubs lá Que ficam animados Que tem DJ Então hoje é sexta-feira A gente vai ver O que faz Se vai curtir Uma festa por lá Mas eu queria curtir Um pouquinho do hotel também Então Vamos ver Eu vou voltar pro quarto Pra dar uma Refrescada Tomar uma água gelada Que tá quente pra caramba aqui E aí Vou ver Daí eu volto aqui Pra conversar com vocês Pois muito que bem Desde a hora que a gente conversou Eu voltei Fui ali Curtir, né Aqui é o beat club do hotel Anadei um pouquinho Voltei também Boa e me arrumei E agora nós estamos Indo pra Budva A gente vai de carro Porque tá mais ou menos Uma hora daqui Cinquenta minutos Uma hora E eu acho que eu vou Deixar essa câmera aqui E vou filmar tudo A partir de agora Pelo celular Porque eu tô levando Uma bolsinha pequenininha E não vai caber a câmera Então se As imagens vão ficarem Tão boas Me desculpem Mas eu vou fazer o possível Pra filmar bem com o celular Então eu já volto Já cheguei aqui em Budva E é animadíssimo Com a música Bombando Praia A praia aqui é Dura Pedra E é bem sujinha Também assim Pedrona Assim Mato Mas a água Parece ser Boa, né A água aqui é geladinha Mas o calor que tá fazendo Super vale a pena Agora a gente vai no beat club Que dizem que tem DJ Vamos ver como vai ser Depois acho que a gente vai ficar por aqui Pra jantar também Não temos reserva pra nada Mas vamos ver como vai ser Música Entrando aqui na citadela De Budva Que é a parte medieval Murada da cidade Custa 5 euros por pessoa Pra entrar aqui Tem um museu Acho que tem uma igreja também Uma livraria Uma livraria não Uma biblioteca E tem uma vista legal Também da praia Música Bom dia Começando o vídeo novamente No dia seguinte Hoje é sábado Meu último dia Aqui em Montenegro E eu vim falar um pouquinho De ontem Nós fomos pra Budva Eu não falei tanto com vocês ontem Mas daqui pra lá Levou uns 50 minutos E Budva é um lugar mais bombado Tava bem lotado As praias são cheias Só que as praias que nós vimos lá Lá tem bastante praia A que nós vimos era bem caída Porque era de pedra Umas pedras grandes Tinha muito lixo também Tava muito lotado E aí nós fomos no beat club Que se chama Torch Se não me engano Tava caidíssimo também A gente ficou lá Tomou um drink Tinha DJ mesmo Tinha uma galerinha Mas tava bem caído Daí a gente tomou um vinho Depois nós fomos pro centrinho Antigo de Budva Que é uma gracinha É lindo Parece muita Grécia Os gatinhos e tudo A gente andou bastante por lá Inclusive Ai Tô vendo um gatinho aqui Primeiro gatinho do dia Bom dia gatinho Ai gente Aqui tem muito gato Eu amo gato Tô apaixonada por gato Então Tô amando E enfim A gente ficou andando por lá Pelo centrinho Que é bem fofo A gente foi num bar Um cocktail bar Tomei um vinho Tomei uns queijos Uns presuntos Daqui né Porque aqui em Montenegro Eles produzem muito queijo Embutido E são muito bons Vinhos também Eu só tô tomando vinho daqui Não tomei nenhum vinho Que não seja daqui Eu tô gostando bastante E ai nós vamos Jantamos um lugar Chamado Rivigera Eu vou deixar os nomes de tudo Restaurante maravilhoso Serviço incrível O cara gostou da gente Deu várias bebidas pra gente Deu várias coisas A comida tava deliciosa Um polvo incrível Que eu comi Muito, muito bom mesmo Daí depois nós saímos de lá E fomos pro centrinho antigo De Kotor Pra tomar um sorvete Antes de ir embora Daí a gente passou Num lugar chamado Moritz Que é bem famoso aqui Tem várias recomendações Só que a gente pensa Num gelato horrível O gelato era puro gelo Parecia sorvete de supermercado Aqueles de pote Congelado Ficar duro Na hora que a menina Colocou o sorvete Assim na casquinha Eu já vi que era ruim Que era um negócio duro Assim não tinha a forma Redondinha Cremosinha do gelato Daí a gente provou Falamos Horrível Daí a gente foi pro próximo Lugar de gelato Que foi o Marshalls Que a gente provou No primeiro dia Jogamos aquele sorvete fora E compramos o gelato lá Inclusive a moça viu Ela falou Esse sorvete é daqui Que vocês tão jogando fora Eu falei Não menina Eu era daquele Moritz Ela Ai o sorvete lá Não é bom Eu falei Pois é A gente foi lá Lá vamos caro E o sorvete é horrível Daí a gente tomou Um gelatinho delicioso Desse lugar Marshalls É muito bom Depois a gente voltou pro hotel Então foi bem legal Conhecer Budva O centrinho Só que a gente quer voltar hoje Pra região de Budva Pra curtir as praias Lá tem um lugar Chamado Hawaii Beach Que é uma praia bonita Tem uma ilhazinha também Que parece muito com uma da Cecília Então Hoje de manhã Bom A gente tá caminhando por aqui Numa parte que a gente não conhece Perto do hotel E A gente vai tomar café da manhã E depois a gente vai Pegar esse dia Todo pra curtir Algumas praias E hoje a noite A gente tem reserva Pra jantar Lá no Nick Beach Que aparentemente Vai ter uma festa lá Então a gente vai ver como vai ser Então é isso Daqui a pouco Eu volto Chegamos aqui na primeira praia Que se chama Jazz Beach Foi o que? Uns 40 minutos Lá de Cotoro Onde nós estávamos De carro E essa praia é bem grande Bem assim Praia estilo Brasil Tem vendedor ambulante Tem um monte de beach club Tem um monte de brinquedo na água Tem um parque aquático Aqui com as crianças Tem um monte de criança Um monte de jet ski E a praia de Pedrinha Agora são 11 horas da manhã E tá começando a encher O estacionamento tá já Bem cheio Então acho que pra estacionar E tal Ficar mais tranquilo Porque é melhor chegar mais cedo Umas 10 horas Mas a gente não pegou Nenhum beach club Nem nada Porque a gente não sabe Se vai ficar aqui Por muito tempo O mar aqui é bem calminho Igual uma lagoa Não tem onda Então acho que é por isso Justamente que tem muita criança E aí a gente vai ficar aqui Curtir um pouquinho Entrar na água Tá bem quente E aí depois Acho que a gente vai Pra uma outra praia A gente vai ter que ir Numas três praias hoje Pra conhecer As praias daqui E aí se aparecer Alguma coisa de interessante Eu volto pra falar com vocês Bom, saímos daquela praia Porque tava demais assim Aí a gente tava No caminho de outra E acabamos encontrando Pra por acaso E paramos aqui Se chamar Crepes Não Crepes Não Depois eu deixo Escreve pra vocês Mas essa praia É bem pequenininha E tem uma faixa de areia Minúscula Então a gente se espremeu Aqui num cantinho Essa praia tá mais vazia Porque ela é menor Só que aí Não tem aquele beach club Parque aquático e tal Mas tem muita criança A gente Em todas as praias A gente tem muita criança A galera aqui Vem bastante filha Então é mais barulhento A criança gritando Chorando Não é A gente ainda A gente ainda não encontrou Uma praia pra relaxar Mesmo assim E hoje é sábado também Então tem muita gente de folga E tal Então as famílias Vem curtir O dia na praia Mas aqui eu gostei Mais que a outra Pelo menos é areia Não é pedra E não é tão grande Não tem tanta coisa Acontecendo no mesmo rito Quanto a outra praia Vocês piscaram E a gente chegou Ou em outra praia A gente veio agora A gente veio agora Pra praia do lado Daquela que a gente parou Que se chama Flosh É a pronúncia que vocês sabem Fica aqui tem que alugar Rocha dentro E eu achei aqui mais tranquilo Não tem tanta gritaria As outras praias Gente, tava um griteiro Vocês não tem noção Aqui tá mais tranquilo Tem uma musiquinha ambiente Do restaurante Tem serviço aqui Tem garçom Você pode pedir uma britinha Uma comidinha Fica de bom Então essa praia aqui É uma praia boa Pra quem quer relaxar Porque não é muito barulhenta Tem serviço Tem guarda-sol Nossa, pra mim praia Gente, é isso aqui Porque ficar lagartiano Na areia Sem guarda-sol Eu gosto de tomar sol Mas até um limite Não gosto de ficar sentada Em areia Que me dá agonia Eu gosto de ficar Na cadeirinha Confortável Entendeu? Agora eu tô mais feliz aqui E é bem bonito também aqui Bem bonito Então vamos passar Um tempinho por aqui E aí se precisar aparecer Se eu for fazer alguma outra coisa Pra uma outra praia A gente tava pensando E pro Budabar Que é uma outra parte Depois de Kotor Ali na região de Kotor Mas a gente não sabe ainda Vamos ver como vai ser aqui E aí O que eu decidi Eu venho falar com vocês Bom, aqui tá com a música alta Não sei se vai dar pra escutar direito Mas a gente vai ficar aqui Na parte do Beach Club mesmo Aqui não tem acesso pra água Mas tem uma piscina Com borda infinita Bem linda Vou filmar tudo pra vocês E o valor das cadeiras Aqui do Beach Club É de 70 euros por pessoa A diferença é bem grande A gente tava num lugar Que tava 5, sei lá 6 por pessoa Que é 70 Mas aí nesse valor Tá incluído 3 garrafas de água E um prato com frutas Daí aqui tem bebida Tem restaurante É um lugar um pouquinho mais caro Um pouquinho mais chiquezinho Aquela vibe assim Mais verão europeu Ibiza e Saint-Tropez Mas é um lugar muito bonito Tem uma piscina linda Com uma vista incrível Então se você tiver uma graninha A mais pra gastar Vale a pena os 70 euros Acabamos de sair Lá do Budabaria A gente ficou umas 3 horas por lá E eu gostei muito do ambiente O ambiente é uma delícia Tava agora com um DJ Não é muito lotado Não é essa vibe de festa Festa assim O público é mais adulto Mas pelo menos hoje Já é sábado Então acho que o dia de ter festa Seria hoje, né? Não tava essa vibe de festa Grande, não Era só um DJ O pessoal na piscina A comida é ok Budabaria é famoso Por ter comida japonesa, né? Sushi, a gente pedia uns sushis e tal É ok A gente tava com fome Então desceu Foi uma maravilha Mas não é uma comida maravilhosa, né? Não é uma comida deliciosa É uma comida ok E o serviço demorou bastante também Os drinks vieram rápido Mas a comida demorou uma hora Acho que mais de uma hora Então a gente tava morrendo de fome Que tudo ficou gostoso Mas não é um sushi de muita qualidade Porém, eu gostei bastante do ambiente E eu recomendo, assim Se você quiser ficar num beat club bem legal Com estrutura bacana A estrutura é muito boa A piscina é muito linda A vista é muito linda Então vale a pena nesse sentido Agora pra comer em si Não vale a pena Agora a gente vai voltar lá pra Kotor Kotor E eu vou pro hotel Tomar um banho e me arrumar Porque daqui a pouco Assim, mais tarde, né? A gente vai lá pro Nick Beach Pra festa É a festa do branco E eu também preciso arrumar minhas coisas Porque amanhã cedinho A gente tem que vazar Então acho que eu vou chegar agora Eu não sei Eu tava pensando em chegar no hotel E curtir os últimos momentos Lá no beat club do hotel, né? Curtir aquela marina ali Deliciosa Mas eu também preciso fazer as malas Então assim Ou sacrifico Meu soninho sagrado Amanhã cedo E acordo mais cedo Pra fazer a mala Ou vou fazer a mala agora Pra ficar de boa depois Vou ver Eu odeio café Mas amo isso aqui Que é um creme de café É muito consumido na Itália Se chama cremino Café crema Cara, isso é tão gostoso É tipo um sorvetinho Mas tem um gosto muito levinho de café Muito, muito, muito bom Já voltei pro hotel Dei um tibum Antes de subir aqui Pra tomar banho Tomei banho Me arrumei Eu gravei um vídeo Que eu precisava pro Instagram E agora a gente tá indo lá Pro Nick Beach Eu não vou levar a câmera Porque eu tô com a bolsa pequena Mas eu vou levar o celular Aí eu vou filmando pra vocês O que vai aparecer E aí depois eu volto à noite Pra finalizar esse vídeo Ou eu volto à manhã de manhã Não sei ainda Mas o vídeo vai ser finalizado em breve Porque a nossa viagem aqui em Montenegro Já está quase no fim Mas ainda tem, né Algumas horinhas aí de curtição E eu vou levar vocês comigo Eu vou levar vocês comigo E aí E aí E aí Voltando aqui Depois de ter ido pro Nick Beach Eu achei bem legal Lá o Nick Beach de lá É muito bonito Eu já conheço algumas unidades, né Do Nick Beach Que é um beach club bem famoso Que tem unidades no mundo todo Sempre tem festas legais E o de lá O de lá não, né O daqui de Montenegro é enorme É lindo Nossa, uma decoração maravilhosa Uma vista linda E hoje era Acho que aos sábados Essa temporada Tá rolando festa do branco, né White party Pra usar roupa branca Tava todo mundo, né Estica Tinha DJ Música ao vivo, né Banda ao vivo Só que eu não achei tão animada Eu pensei que fosse virar festa Festa mesmo Agora são 11 horas da noite A gente saiu de lá Umas 10h40 E até o momento Não tinha virado festa Tava assim Cheio Tinha uma galerinha Não tava lotado Tava cheio Só que eu não tava tão animada assim Daí a gente jantou lá Comida Comida de beach club, né Não é das melhores E a gente comeu Uma peça de sushi Eu comi um macarrão Vangoli Que não tava bom Meu marido pediu Um steak de atum Que tava gostoso E uma vieira Camarão de entrada A comida tava ok Pro Nick Beach Tem consumação mínima Pra sentar ali no lounge, né Que não tem vista nem nada Foi 100 euros por pessoa Que tem que consumir no mínimo Mas aí se você quiser Ficar na parte da piscina Que é a parte mais animada A parte mais bonita Aí é de 600 euros Pra cima Eu vou terminar esse vídeo agora Porque amanhã cedinho A gente já vai embora E eu queria falar Que eu amei Montenegro Eu vim pra cá Com expectativa baixa Mas tô saindo assim Apaixonada Encantada Querendo voltar pra cá Querendo falar pra todo mundo Vim pra cá É um lugar lindo E o que mais Assim Um ponto positivo Pra mim, né Que deixou eu gostar Ainda mais desse lugar Foi a questão dos gatinhos Aqui tem muito gato Muito, muito gato E eles são cuidados Assim Na medida do possível, né Gato de rua A gente sabe Que nunca vai ser cuidado Como um gato de casa Só que dá pra ver Que o pessoal aqui gosta Sempre tem comidinha E aguinha na rua Nas lojas assim Você não vê ninguém maltratando Ou enxotando os gatinhos Eles entram nas lojas Eles entram nos restaurantes E é isso Aqui é a casa deles Então se você não gosta de gato Se você tem alergia Se você não quer ter Nenhum tipo de contato com gato Esse não é o destino pra você Porque essa é a casa dos gatinhos Então eles precisam ser respeitados Eu como amo gato Amei Curti pra caramba Comprar Todo dia eu comprei Sachezinho de comida Que é baratinho Pra deixar na bolsa Que às vezes você vê Um que tá mais magrinho Assim meio pedindo comida Faz uma comidinha Se você puder A gente conseguiu fazer Bastante coisa Até Conseguimos relaxar também Curtir as praias Que era o que a gente queria Tem mais algumas atrações Que foi faltando Tem uma Eu acho que um castelo Eu não sei o nome do castelo Mas É aqui em Cotor Ele tem que subir Mais de mil degraus É tipo lá no alto Mas você vai ter a vista Incrível da cidade Uma das vistas mais lindas Da cidade Só que a gente não foi Porque assim Tá fazendo um calor danado Aqui Um solzão Que não para estralando Na cabeça A gente falou Não, não vai rolar Subir esse tantão de degrau Pra Nesse calor, né Então se você tiver tempo Faça esse passeio É Eu amei O hotel que eu me hospedei Maravilhoso A localização é muito boa Porque Tá em Cotor Mas não tá ali Perto do centro de um histórico Que é muita Muvuca Aqui é uma rua super tranquila Tem a A parte aqui da Marina Do próprio hotel Com beat club Com restaurante Delicioso É O centrinho de Cotor Gente, tudo é lindo Assim Eu amei, amei, amei esse país E com certeza eu quero voltar A gente não conseguiu conhecer tudo, né A gente só conheceu essa parte aqui Da Da Bahia, né De Cotor Aqui do pouquinho da costa Hoje também nós fomos Pra algumas praias Que eu gostei bastante Algumas praias São Mais familiares Como eu disse, né Com muita criança e tal Mas A penúltima É a penúltima Porque É a última, na verdade Porque a gente depois foi pro Budabar Que não tinha praia A última era mais tranquila Assim, dava Tinha música e tal Só que não tava tanta gritaria e tal Como foram nas outras praias Mas eu gostei de tudo Assim Mesmo, mesmo, mesmo É um país surpreendente Lindo As pessoas aqui são muito, muito boas Todos os lugares As pessoas são bem, assim Amigáveis Elas são educadas E dá pra se virar bem com o inglês aqui A gente não deixa vontade nenhuma Todo mundo fala inglês Então venha com o inglês Que vai tá tranquilo E eu espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que eu tenha conseguido passar um pouquinho Dessa experiência pra vocês Se vocês quiserem saber mais sobre preços Eu postei lá no meu Instagram Eu ia falar Eu tô postando Porque eu tô postando agora Mas quando esse vídeo sair Já vai ter passado o tempo, né E vai tá salvo lá nos destaques Então se você quiser saber mais detalhes De preço das coisas Eu sempre posto lá no Instagram E se você ficou até aqui Por favor Se inscreva no canal Dê um like nesse vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam de Monte Negro Se você ficou com vontade de conhecer Se você já conhece O que ficou faltando fazer Eu sei que eu tô faltando fazer algumas coisas Mas eu vou voltar pra cá Com toda a certeza Porque eu amei demais Me siga no Instagram Arroba Camila e Viaja Que lá eu posto muitos detalhes Muitas coisas que eu não posto aqui Eu acabo postando lá E toda essa viagem de Monte Negro Já vai tá salvo lá nos destaques Com mais detalhes, como eu disse E é isso Em breve tem mais Beijos Tchau 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 Tchau